Olá, bem-vindo a mais um vídeo e a mais uma receita aqui no nosso canal. Hoje vamos fazer um mousse de açaí que é muito fácil de fazer, leva poucos ingredientes e você vai amar essa receita. Estamos representando hoje o estado do Pará e vamos reproduzir essa receita aqui de mousse de açaí. Para começar a nossa receita eu estou usando aqui duas embalagens de 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor, total de 24 gramas. Agora eu vou dissolver aqui em 5 colheres de sopa de água para cada envelope, então total 10 colheres de sopa. Vamos misturar aqui devagar, mexendo sempre. Agora a gente reserva e vamos deixar por 5 minutos. No liquidificador você adiciona 400 gramas de leite condensado ou duas caixinhas. E creme de leite, duas caixinhas também, total 400 gramas. Uma xícara de banana cortada em rodelas. Pode ser banana prata ou banana d'água, só que tem que estar bem madura para não ficar com cica. Vamos adicionar a nossa polpa de açaí, que está congelada e sem açúcar. Estou usando aqui 500 gramas. Para adoçar essa polpa de açaí, que é sem açúcar e natura, meia xícara de açúcar. Agora vamos bater bem, até ficar bem misturado, bem homogêneo. Agora enquanto vai batendo lá, nós vamos levar essa gelatina aqui no micro-ondas por 30 segundos, ou até ela derreter. Ou então num banho-maria e vai mexendo até ela ficar líquida. Já vamos adicionar a nossa gelatina. Vamos bater novamente para misturar e já está pronto. A nossa mistura fica bem corpada, está vendo? Bem cremosa, bem consistente. Então aqui eu deixei bater por aproximadamente 3 minutos. Depois eu trouxe a gelatina e bati por mais uns 30 segundos, para ficar bem misturado. E o processo é esse. Podemos colocar em taças individuais, ou em potinhos para sobremesa. Ou diretamente aí, num refratário qualquer que você queira. Muito fácil de fazer, qualquer um consegue fazer aí, sem problema nenhum. Até criança consegue fazer essa sobremesa. Gente, muito fácil. Agora cubra com plástico filme e vamos levar a geladeira de um dia para o outro, ou até que ele crie consistência. E aí, está gostando dessa receita? Muito fácil de fazer, qualquer um consegue, né? Você é novo por aqui e ainda não se inscreveu? Aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa sempre um joinha e ativa o sininho de notificações que você vai receber as novidades aí no seu aparelho e vai assistir as novas receitas. E finalmente chegamos ao último estado da nossa série, o estado de número 19, Amazonas. Semana que vem estaremos fazendo uma receita muito bacana. E chegamos no momento mais esperado da receita. Vamos degustar aqui para ver se ficou bom mesmo e se vale a pena você fazer em casa. Muito bom, gente! Sensacional! Vale muito a pena você fazer aí. Receita completa aqui na descrição. Vale muito a pena mesmo, de verdade. O leite condensado dessa receita foi feito por mim e tem um vídeo que eu ensino a fazer leite condensado. Quer aprender? Aproveita e assista aqui. E o vídeo da semana passada da série é esse aqui de baixo. O botão de se inscrever é esse. Se você ainda não se inscreveu, aproveita. Um beijo no coração. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.